E aí rapaziada, fala mesmo, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E galera, hoje a gente vai mostrar a minha M3 pro meu pai Vocês sabem que, quem tá assistindo o canal principal, né mano, sabe que eu comprei uma BMW M3, raríssima Só tem duas no Brasil, mano, da cor Frozen Grey Só que eu comprei ela batida, né rapaziada Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Porque talvez você não acompanhou no canal principal, né Rapaziada, pra vocês verem aqui a mordida já, já não tem Ih mano, meu pai não sabe que a gente comprou esse carro aqui batido, tá ligado Ele acha que eu comprei uma M3, eu falei pra ele que eu comprei uma M3 Mas ele não tem nem noção de que tá batido, rapaziada, ó, tá vendo A gente vai fazer ela lá no canal, mano, vamos restaurar ela, a cor do bagulho, fosca Então, molecada, a gente acabou de funcionar ela no canal principal Acabamos de funcionar ela, tá ligado Mano, barulhão do V8, você tá maluco, tio, coisa mais linda do mundo Ô caramba Barulhão do V8, coisa mais linda do mundo E agora Calma, calma, calma Não, peraí Já sei, vou entrar lá dentro do carro Ou o minhoca entra lá dentro, a hora que você vai chegar, liga o carro Dá um Só e desliga É, pode ser Pode ser Fala ligar carro É que eu fico Não, vai, pausa, pausa, pausa Fecha, desliga, fecha, fecha, fecha Vai, fica lá, fica lá Eu vou falar pra você ligar, tá? Tá, você só liga ela Dá um só, devagarzinho E desliga Fala pra ele ver o ronco primeiro Aí você vai ter que ficar aí dentro até acabar aqui o bagulho Aí, pode abrir, pode abrir Vai, vai Eu quero ver a reação do meu pai, galera Eu já gravei a reação dos meus amigos no canal principal Mas agora eu quero ver a reação dele Vendo o carro Na hora que ele descobri que foi batido, tá ligado? Ele tá com a caminheta dele, tá na revisão Ele tem que falar da minha mãe aqui, ó Olha a cara do bichão Mano, eu quero ver Ô Carlitos Eu quero só ver a reação dele, mano Ele já tem que vir por aqui, galera Vim aqui e parar aqui Tá ligado? Porque se ele vir muito pra cá, ele já vai descobrir Tio, toca Aí você filma ele e filma o carro junto, tá? Bora Aí não, aí não, abaixo, João Pode vir Pode vir, mano Tá ligeiro, né, neguinho? Olha lá Como você tá? Ainda bem que você apou a minha cara aí É, João Aqui é assim, João Aqui é só Se você quer vir aqui, você tem que ser filmado, tio Você é ator Aqui você é ator Hã? Aí, viu? Olha que ele tá aqui, rapaz Minhoca Minhoca E aí, velho? Saudade de você, Magrado Também, saudade de você Tio, tá aí, ó E aí? Tá aí de baixo Adivinha o que que é? Aí ele sabe já o que que é Ah, já sabe Não tem pra ver? Calma, tem que ir por partes, mano Tem que te mostrar, ó É o carro zero Tem dois no Brasil só Mas zero é quanto? Não, zero assim, novinho Novinho Tem 39 mil Só tem dois no Brasil E a liga automática, viu? Você gritar? Ligar Ligar o carro Ligar o carro Você não falou Acelerar o carro Acelerar o carro É a cor dela, João Que cor você acha que é? A gente já viu, né? Não, não viu? A gente já viu? Que cor você acha que é? Tô a serrada Ah, já viu já? Mas viu Você postou um negócio lá no Instagram? Ah, você viu as que eu postei, mas não a minha Mas tira o óculos pra você enxergar melhor É, tem que tirar o óculos Tá muito só aqui dentro Tá a cor dela Não, ó o praxapão traseira aqui Vem cá Isso é original, hein, João É grafite, né? As patas bocas aqui atrás, ó Caralho Loco ou não? Tá parado, né? Tá sujo, tá sujando Tá sujo, a gente não lavou ela ainda, João Vamos colocar ali pra ele entrar dentro dela Sabe aí, Rê? Deixa o meu pai entrar dentro dela Ó, João Tá parado, né? Tá sujo, tudo Não, ó o teto, ó o teto De carbono Original, tá? Mas ele é panorama inteiro ou não? Não, ele é carbono Só carbono É só carbono É botado, não É botado, não É botado, não Nossa, ela que você liga os cinco E ela põe os cinco aqui e aqui Sozinho? Vem sozinho Sério? É Não é todas não, tio Só duas portas Vai, tio, entra aí Entra aí, senta na pichona aí Não, senta aí Liga o carro pra você ver Fica não Liga aí pra você ver Tem que fechar a porta É Não, não funciona o carro não Não funciona o carro não Bateu pedra, bateu pedra O cara deu uma chifrada aí Não, bateu uma pedrinha na chuva Ah, pedrinha troca, né? Pedrinha Só liga só, só liga só aqui Mas não dá parte não Tira o carro do freio Só pra você ver Só o painel dela É a chave Fecha aí, Diego Pra você ver o sinho É a chave É a chave Ih, se esguichou o esguichadolho aí, tio Meu Deus do céu, pai O que você fez, Jesus amado? Ah, você ligou aqui Pera, já parou Esguichou a água Ó Olha os cupinhos Atrapalhou isso Ai, bichona Tem que ver por fora aqui, ó O mais importante agora Você tem que ver agora O tamanho do motor João, V8 Mano, eu nunca vi Essa é a MV8, caralho Essa é a M3 Essa é a M3 V8 Essa aqui Ela é a única no Brasil Vai lá Vem cá Caralho E aí, João? Ah, meu Mais um, pai Mais um É um carro batido, velho Não é um carro batido É uma M3 batida É uma M3 batida, João Mostra pro seu motor, João Mostra a habilidade É o mais louco ou não é? O que é mais louco? É o carro ou eu? Não sei, claro É que vai arrumar, mano Não é que vai arrumar Tá vendo atrás de tudo já É Arrumamos tudo também não, né? Um pouquinho Não pegou? Não Olha o lugar aí É lelhão? Ou não? É É de enchente É nada É nada É batidinho É batidinho O cara anunciou lá batidinho Pai foi lá e buscou É o único dono com 39 mil E ela batida de mão Você gostou? Ah, você tinha visto já? Ah, mas eu não imaginava que era ela, né? Ah, você deixou no ar Que você queria ter uma, né? É que eu vou conseguir Não, mas fala a verdade O carro é bonito, né? Aconte para agora O que? Ô João, será que dá para você Não, aqui a gente arrumou tudo aqui já A gente arrumou tudo aqui Estava com vergonha Escondeu para dentro Só eu dar um pedaço Chupou um limão É, só o do metalãozinho Só o do metalãozinho aqui, ó Fora a fora Entendeu? Faz bem esquadradinho, né? Funciona? Não, funciona O carro funciona Ah, só não anda porque está quebrado a barrinha aqui, João Se não é, não dá É isso que nós vamos fazer, nós vamos trocar aqui É só ver, só isso, né? Carlinha Você foi meio otimista agora Não, a roda quebrou Olha aqui, ó Como vocês colocaram esse carro aqui dentro? No guinche? No guinche Porque essa cor aqui veio 30 para as Américas América do Norte, América do Sul Para todos os lugares É, para o Brasil veio só duas, entendeu? E aí uma está aqui É uma e meia, na verdade, tem, né? Tem uma e meia O que você achou? O que você achou, João? Dejeitar para andar agora Vem Não, imagina não é descer para a praia, pai Você com o mustangão Você com o mustangão e eu com ela Os dois de oitão Nossa, é bonito, hein, mano Você vai ficar nervoso, né? Senta aqui, senta aqui, senta lá Aí, ó Você viu a posição dela? Mó esportivinha, né? Aperta aí Dá um clique ali Olha lá, olha lá Caralho, velho É o robôzinho, te dá o cinto aí, ó Nossa, que da hora Desliga, vamos ver Eu tomei mó susto Olha que eu tava lá dentro Ligar o carro Não, o carro pode funcionar Pode deixar ele Funcionar só um pouquinho, só Não tem problema, não Agora desliga que a gente não sabe o nível do óleo Bonito, né? Ó, essa aqui, pai É um carro que tem o pacote Acho que chama M Package Pacote de performance Ela tem a suspensão dela É regulável Então você regula Aqui, ó Tipo assim, você consegue deixar ela Desde bem macia Pra você andar de boa Pra macia, fica bem macia mesmo E deixar ela bem dura Então, tipo, você vai fazer um track day Você deixa ela bem durona, tá ligado? Diz os caras que fica um pau de dura E aí ela tem As costuras dela todas em vermelho Que é o M Package E aqui, tá vendo que o couro aqui É meio que com carbono? Aí tem a parada do... Como é que fala? Da suspensão que eu te falei E o que mais, Carlito? Diferencial e bloqueado? Diferencial, acho que todas é Todas são? Eu acho que todas é É, dá pra você É, ele é por demanda, né? É igual o seu Mustang O seu Mustang tem aquele modo burnout, né? Ele faz... E aí também, ela é 10 milímetros mais baixa E vem com roda 19 forjada As rodinhas 19 forjadas Essa aqui é o pacote de... De performance dela O cara já testou forjado, né? É, até... O cara foi ver se é forjado mesmo a roda O cara já... A hora que a gente falou é forjado Eu até comentava pra ele Eu acho que não Porque o cara quebrou É mais pancada que deu, mano Ah? Deu pancadinha gostosa Mas não pegou a estrutura do carro, né, João? Se não sei se vai pegar Mas tava em Joinville isso aí? Tá, na verdade o cara era de Curitiba E tava consignado com o cara lá em Joinville A gente foi lá olhar E aí a gente foi no ferro velho do cara Achamos todas as peças já Quer dizer, todas as peças não, né? Era choque, essas coisas a gente não achou Mas parte estrutural A gente já achou uma inteira Pra precisar substituir ali Aí o Caritas vai arrancar certinho Nos pontos de solda Tudo vai... Mano, vai ficar zeradinha, velho E você viu o carro é novinho? Tem 39 mil quilômetros Interior novinho Novinho Só tem... É um detalhezinho, né? Detalhezinho todo carro tem Vamos falar a verdade Detalhezinho todo carro tem, né, mano? É uma coisinha assim simples Singela É o capuzão dela É brabo É brabo E o capuzão vai trocar ou vai trocar? Tem que trocar Tem que trocar Esse capuzão no martelete de volta, né? Mano, os caras falaram que até recupera esse capuzão aqui Se quiser Será, né? Não, os caras falaram que recupera, mano Mas eu quero colocar um... Ah, não, não vira, né? Se os caras recuperasse bem baratinho Eu recuperaria só pra esperar o outro chegar, entendeu? Também É um capuzinho de carbono aqui Eu já vi É mais barato que o original Nossa Imagina o carbono O original... O original... O original... Deixar carbono no carbono Sem pintar, né? Sem carbono, ele é carbono Custa 1.800 dólares o de original E 1.020 dólares o de carbono, mano Pode mandar o de carbono É, eu acho que eu vou pegar o de carbono Porque se eu não gostar Depois é só pintar ele por cima, entendeu? Vou mandar que eu pago Você paga, minhoca? Faz um vale pra mim, então? Fazer um pixel Carboninho com teto carbono É, então acho que ia combinar, né? Tudo com o teto carbono E por causa da cor dela Também acho que combinaria Ah, já vi Os caras já fizeram biturbo aí já, mano Não, é Eu não sei Supercharger também Eu não sei como que colocaram a turbina aí Mas colocaram já, mano Carro de potência, rapaz É Carro de quê? Potência, né? Carro forte Carro esportivo, né? Mas, ó É, pai Eu vou até soltar Mano, eu vou soltar um vídeo secreto Que eu gravei Porque eu já Antes de... Eu preciso soltar depois pra vocês Eu andei numa laranja Pai de céu Você não tem... Close friends, você viu, né? Você não tem noção O que que esse carro pra dirigir, velho? Parece que tá dirigindo um kart, assim Sabe o kart que você vira o volante Ele já... Já responde Na hora, não demora? Mano, é muito top, velho Muito top mesmo É o quê? É, que trocava Que que é? Carro, 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 carro 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 Carro, carro, carro Carro, carro, carro Não, mas ó Quando ficar pronto Você pode ficar O dia que você quiser pegar Você pode pegar pra dar um rolê Fica com você É isso aí É, mano, é É, né, velho É, se eu quero o mustangão Tá na mão O dia que você quiser também Você pode pegar aí Pra passear com a gata Chega aí pra você ver o 4x4 Vem cá, vem cá Mas ó A BEM tá aprovada? Tá aprovada Eu fiz essa loucura Por causa do canal, na verdade, né? Hã? Esse desenho aqui? É, né? É, esse mesmo Esse lado aqui não fez nada E o paralama é de plástico, ó O paralama não é de... Esse aqui não é de metal É de plástico O capô é de alumínio Tá ali, tá ali Tá por aí Esse aqui é alumínio? É Capô alumínio A gente não quer remperar, né? A gente quer pegar um... Carbon Olha, o outro O outro O outro é de plástico? Ó Ah, nem quebrou? Não, quebrou Quebrou a ponta dele aqui, ó Quebrou a pontinha dele aqui, ó Mas isso aqui tem que guardar, Carlito, ó Isso aqui não vem no paralama novo Isso aqui, ó Isso aqui não vem no paralama novo É, é pisca, né? É, é pisca? É, é pisca É, é mesmo? É, é o pisca Mas eu não venho no paralama novo Vem ver o 4x4, João? É bonito, Carlito Gostou? Achei que ele ia ter mais a reação pior Tipo, de ver batido Ele curtiu, ele curtiu, Carlito É, ele curtiu? Não, mas... Não, mas... Não, não tem nem como não curtir, né, mano? Rapaziada Não, mas é verdade, mano Ó, ó de longe aqui, galera Vou puxar no zoom pra vocês verem Ah, não, tio, esquece, mano O carro é muito nave, véi Achei que eu vi Achei que tá desmirando ali, ó Olha que cê viu o quê? Cê mandou ouvir de teu carro batido? É que todo mundo marcou ele no cara que tava vendendo Todo mundo marcou ele Então, com certeza, um foi compartilhado Não, compartilhado Achei que gostar É, eu recebi um monte de direto desse carro aí Manda pro Focinho, manda pro Focinho Os caras, você viu É os próprios inscritos que me arrumam as lasanhas pra comprar, véi É, depois que eu vou fazer as lasanhas Outro carro, terminou outro projeto Cês ficam me mandando os pagos, mano Não tem Essa Essa primeira lasanha de respeito Não, pai, mas é o seguinte Na hora que a gente chegou lá pra ver Eu falei, Carlito, vamos Saiu segunda-feira de manhã Famo lá pegar a minha caminheta e vamo ver Chegou lá Eu olhei e falei Tchau, Carlito, vamo embora, tio Não vou levar esse carro, não Falei que não vai levar Não, não, não Não vou levar esse carro Ah, eu olhei Na hora que eu olhei lá Falei, que? Que é esse? Não vou levar esse carro, não Aí o Carlito, vai levar assim, mano Dá pra arrumar, é de boa Falei, Carlito, olha o jeito que tá, mano Parece que tava no Jurassic Park Tirar o nosso Aurorex E comeu um pedaço dele Ele falou, que filho Já peguei carro muito pior que isso aí Fica de boa Foi, foi, foi E no fim das contas Valeu a pena mesmo Não pegou a longarinha Não pegou a longarinha Só ali na frente Vem cá pra você ver, ó Isso aqui só que é o piorzinho, ó Que é o Que é o Como é que fala isso mesmo, Carlito? A alma do para-choque aqui, ó É de carbono Tipo, na verdade não precisaria trocar se quisesse, né Mas eu vou trocar, vou deixar tudo certinho Quatro pau Uma alma de fibro de carbono Imagina pedir na BMW aqui É trinta pau Ela é interiça, ela vai de fora a fora Ela vai de ficção escondida, né, velho É, mas é por causa de Mano, a BMW é foda Os caras fazem por causa de performance mesmo, entendeu? Em cima da longarinha, entendeu? O Chevette estragou muito mais isso aqui O Chevette estragou mesmo, foi pra lá É, mas o Chevette O Chevette vai Na 10 de dezembro Ele nasce todas perto do Chevette Aqui não acha Radiador, condensador, ar-condicionado É tudo pra dentro Nada Não pegou nada Pegou o radiador de óleo O radiador de óleo, olha Aí a gente fez uma gambiarrinha Só pra funcionar agora É um radiadorzinho que vai ali, ó Tá ali quebrado, né Ele veio o radiador só pra esfriar o óleo Aí a gente fez uma gambiarrinha pra ligar o carro Pra ver se tá tudo certo Se bem que o cara ligou lá na hora pra gente Mano, eu queria saber que é onde o cara bateu isso aqui Eu acho que ele bateu numa traseira no caminhão Alguma coisa, alta Não, o pilar não foi Porque senão tinha quebrado aqui também, ó Quebrado, quebrado mesmo, tá ligado? Eu acho que ele bateu na traseira É, na longarinha do caminhão Isso aí Também acho que foi Na estrada, né? Não vai descobrir ainda como é que é Ô, mas eu vou falar pra você Vai ter o vídeo do rolê, mano O Jão de Mustang e o de VM Vai ser da hora, hein? Vamos fazer esse rolê ou não? Toca aí, então Deixa eu no vácuo lá, mano A gente vai fazer uma competição de quem faz mais drift Rapaz, o bicho tá bom no drift O último que eu peguei pegou o drift E bateu no meio o fio Ai, molecada É isso aí, tio Falei pra vocês Que eu ia gravar pra vocês a reação do meu pai E... Mano, tô gravando todos os vídeos que eu posso gravar Porque na hora que a gente começar a desmontar, né? A gente já não consegue gravar mais nada E, mano, a reação do meu pai no canal Família 68 Tinha que ter, né, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, mano Tamo junto Até o próximo vídeo, fiotes Falou pra vocês, rapaziada Fui Tchau, tchau Tchau Tchau